E aí O SQC apresenta, o SQC vem Para Grosso, para Grosso, vai aí Vai de boa, vai, deixa aí Grosso, faz deira Agora o SQC vem aí Na ponta do protetor sensacional Passou a volta, vim com tudo agora Vem Solta o protetor agora, dá pra fazer, valeu Velho Campeonato PFB, aí vem, aí vem Doutor Pretinho que representa a Brasília É o distrito federal que vem agora Ele vai trabalhando, vai controlando agora Doutor Pretinho Olha a precocidade e o show dessa boiada Isso é o SQC é velho Ele passou a volta, vai com tudo agora Solta a potência pra fazer, valeu Velho Representa, aí vem Representa Caruaru, Parque Zé Barreto Aí vem ele, vem Zé Barreto Vem Sérgio Nunes Bora, valeu, deixa eu ir, valeu, 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 valeu Bora, deixa eu ir Bora, deixa eu ir Ele vai trabalhando o garoto do Zé Barreto Vem aí, ao lado do Zé Barreto Vem aí, ao lado do Zé Barreto Vem aí, ao lado do Zé Barreto Sérgio Nunes Vem, Caruaru, quer ver agora Passou a volta, vai com cola Solta a potência no braço agora Pra fazer, valeu, garoto Segura, valeu Zero Agradecer a Deus, a meus amigos A minha família tá em casa, a minha esposa Serginho, Karina Todos meus amigos estão aqui E foi bom A gente só, é, Deus ajudou a gente e deu tudo certo A Eduarda, que tá de parabéns, que é, essa festa tá, cada ano, é, cada ano é melhor do que outro ano E agradecer a todos vocês E agradecer a todos vocês, a vocês trabalharam, a locução, a comissão Muito obrigado a vocês, tudinho aí Parabéns, Sérgio Nunes, Zé Barreto, parabéns aí É o primeiro de 2019, tá começando com o pé direito no campeonato PAPB Uma grande conquista, como sempre É conquistando e colecionando grandes títulos dos maiores campeonatos do Brasil Parabéns, Zé Barreto, você merece, cara Prefeito, é, quero agradecer a Deus Todos os meus amigos que estavam torcendo por mim É, quero agradecer a meu pai, a minha mãe que tá em casa A Karina, a Serginho, a meus amigos aqui, Diego, Yuri, Adal, todo mundo, prefeito E, a Zequiel também, amigo da gente Empastou a Bixa de Esteira E, a Zeca Tererê, que é um amigo da gente de muitas datas E só tenho a agradecer a Deus